Caraca, gente! Eu tava super afim de fazer um experimento aqui na Multiland hoje, só que tem um problema. Nem o Kassi, nem o Karr e nem o Noylan estão aqui na cidade hoje, infelizmente. Mas, 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 eu não sei, eu vou ver, eu vou sair aqui fora, porque eu tenho visto que tem novas pessoas aqui na Multiland. Eu não sei como, mentira, sei sim. Eu convidei umas pessoas novas pra vir pra cá, só que eu não encontrei elas ainda, não sei se eles estão atrasados, sei lá o quê. Pera, 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 pera. Ô, Wely, tua feiura tá assustando o peixe, ué. Ah, Wely, nada a ver, sua cabeçona quadrada, tu fica assustando o peixe aí, deixa eu pescar nada aqui. Opa, pera, 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 pera. Oi, Multiland. Oi, Wely, eu te conheço já, como é que você tá? Sim. Nossa, Multiland, eu tô muito bem, como é que você tá, Multiland? Eu tô bem, eu tô muito bem. Quem é esse aqui? Ah, Wely, esse aqui eu não sei, eu achei ele por aí vagando e... Eu vi, eu vi, eu vi, quer me difamar, olha só. Ele caiu. Não, mas quem são vocês? Me fala de Tizinho. Eu sou o Zinho, bonitinho, olha só. Modelinho, olha só. E eu sou, eu sou o irmão do Wely. Wely. Irmão e meu melhor amigo. Irmãos ou melhores amigos? Ah, melhores amigos. Sim, 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 isso. Entendi. E como é que vocês conheceram a Multiland? Contem pra mim. Sabe o, sabe o Kaze e o KR? Claro, meus melhores amigos, Kaze e o KR. A galera adora eles. Então, a gente é um dos, praticamente, os melhores amigões deles. Ah, vocês são amigos do Kaze e o KR também? Sim, sim, a gente é muito, sim. A gente é muito amigo deles no dia, longa data. Olha só. De muito tempo vocês conhecem eles? Ah, sim. Nossa, tem muito, muito tempo. Mas, ó, amigo do Kaze e o KR também é meu amigo. Então, bem-vindo a Multiland. Bem-vindo a Multilandzinho. Obrigado. Bem-vindo a Multiland. O Zinho vai se afogar, a gente não quer ajudar. Enfim, gente, deem boas-vindas. Deem boas-vindas pra eles aqui na Multiland. Porque eu acho que eles nunca tinham visitado. Acho que o Wesley já visitou, não é, Wesley? Sim, eu já vim, já. Mas eles vingam nunca. Então, deem boas-vindas aí pra eles. Porque eles aparentemente estão... Quer dizer, aparentemente não. O Kaze e o Kaze também já falaram de vocês. Na verdade, é eles que me apresentaram vocês dois. Então, deem boas-vindas pra eles. Porque, mano, eu tô super feliz que eu tenho mais amigos ainda. Aí, galera, galera, pra quem tava procurando o Nemo... Pra quem tava procurando o Nemo... Ó, que legal, Zinho. Eu vou pescar aqui também, peraí. Eu vou... É só mergulhar, né? Eu vou lá... Gente, cuidado. Vambora, 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 vambora. Ele tampou... Wesley, não. Peraí, Wesley, vem cá. Tá muito escuro aqui. Tá bem, meu amigo. Wesley, vem, Wesley. Tá muito escuro. Não, não, não. Ô, vocês dois querem mais dar um experimento que eu quero fazer hoje? Claro. Vocês querem? É, um experimento que eu tô pensando em virar... Deixar ozinho mais bonito. Não, não, não. Não tem como não, não sei. Não tem como não. Eu sou maravilhoso já. Não, mano. Mas sabe o que eu quero fazer? Eu quero me transformar... Eu não sei se é possível, mas eu quero ser meio que tipo... Uma multi meio creeper. Eu quero ver se isso funciona. Porque eu já me transformei em creeper pra trolar meus amigos. Só que eu queria ver se eu consigo ser tipo meio multi, meio creeper. E eu vi uma máquina na internet que supostamente faz isso. E eu quero testar. Que legal, multi. Ah, multi. O multi, verde você já é, né? Então só falta agora virar... Exatamente, Wesley. Eu já sou verde. Já ajuda, né? Demais. É verdade. Eu vou explodir agora. Bum, bum. Exatamente. Mano, vamos lá comigo no laboratório, vocês dois? Porque eu acho que vocês que não conhecem o laboratório, mas esse aqui é o laboratório da Multiland. Olha só. Olha que legal. Imagina quando a gente tiver um vídeo que vai ter tipo nós, eu, o KSKR e vocês dois. Ia ser mó legal. E o Noyla também. Sim, verdade. Olha o laboratório bonito. O Noyla não foi tirar férias, eu acho, sabia? Onde que vai aqui? Ai, 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 ai. Oh! Vocês estão fazendo aí, meu? Estão fazendo bagunça. Eu errei o caminho. É reto? Como é que você errou o caminho reto? Se liga, gente. Ah, não sei. O que o Wesley tá falando aí, mano? Fala aí pra mim. Tá louco, tá louco. É porque ele tá brigando comigo, esse cabeçudo brigando comigo porque eu errei o caminho ali. Mas eu errei mesmo. Olha, você tem a briga de Carol mesmo, né? Vocês têm um canal em dupla, é isso? Sim, sim, sim. Olha que da hora. Igual o KSKR. Muito top. Oh! Acho que a gente pode fazer a nossa máquina logo nessa partezinha aqui. Acho que dá. Só que eu não tenho um problema. Tem um dos ingredientes dessa máquina que eu não tenho, velho. Ô, Muti, eu posso chamar um amigo meu aqui pra poder ajudar a construir? Amigo teu? Ah, não. Lá vem. Lá vem. É, eu vou lá chamar ele, tá? É, espera aí, rapidão. É, tá bom. Ô, Zinho, tu tem uma picareta pra me emprestar? Picareta? Sim, 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 sim. Ih. Olá. Olha só. Como é que vocês estão? Olha atrás, 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 atrás. Que isso? É, eu sou o... The Wesley Best of the Construction. É, é... Que isso? Que que é isso, Wesley? É o primo de quarto grau do Bob Construyland, velho. Sim, sim, sim. É o primo de décimo grau do Bob. Sim, é verdade. Você conhece o Bob? Eu conheço, sim. É claro que eu conheço o Bob Construyland. Como é que é a música dele, tu sabe? É... Bob, Bob Construyland, o Mega Man. É isso? É isso. Vou pegar essa moto aqui e vou embora. Nossa, eu achei que você não ia ver essa beça não, Wesley. Eu tô feliz, eu tô orgulhosa, mano. Mas deixa eu falar, me ajudem aqui, então. Na verdade, deixa eu mostrar, porque eu que vi na internet, então deixa eu mostrar. Aqui tem. Ô, Multi. Oi, fala. Esse site, não é o mesmo que o Zinho, que ele tem uma mania de ficar baixando, comprando coisas pela internet aí, ele não te passou esse site não, né? Não, não foi ele não. Eu já compro umas coisas pela internet nesse canal, mó cota já, sabia? Ah, entendi. Qual o problema com o meu site? Qual o problema com o meu site? Esse site você viu comprando as maluquices pela internet aí, ó? É, tem que ir lá pra comprar coisa pela internet, gente. Quer tirar a guerra? Quer tirar a guerra de pescador? Vem! Você está falando com o primo do Bob Construyland. Então, eu acho melhor você não querer arrumar briga, tá bom? Eu amei o nome, tá ligado? Wesley, que é o best constructor aqui. É sim, muito. O best of construction. O best of construction. Meu Deus, é isso. Gringo, a garota é gringo. Tá, ó, o ingrediente secreto que falta aqui é uma cabeça de creeper, então a gente vai precisar descer. Ai. Que isso, mano? Que isso? Olha só, bem preparado. O moleque é tão rápido, velho. Eu sempre ando preparado pra qualquer situação. Nossa. Vamos ver se ele é bom mesmo. E você tem, por acaso, sushi aí na sua mão? Porque é a minha comida favorita. Só pra saber, te dizer assim, que é a minha comida favorita. Eu acho que tem, não. Porque o teu moleque é de fome. Ele não vai ter. Ele não vai ter. Eu já comi já o sushi. Olha lá. Olha o miguezinho. Tá vendo, meu? Sério, eu comi. Eu comi o sushi. Mas eu tenho um roteador. Serve? Oxi. O que tem a ver sushi com o roteador? Meu Deus do céu. Ó, vamos ver se esse negócio funciona. Vai. É, aparentemente, eu tenho que colocar a cabeça aqui no meio. E aí, aproveitar e ligar mais duas sadistões assim. Tá vendo? Aí, quando a gente liga... Primeiro, a gente tem que ligar essa daqui de cima. Aí, liga. Ok. E aí, eu vou precisar da ajuda de vocês. Um de vocês dois tem que ligar ao mesmo tempo essas alavancas. Eu vou entrar aqui. E aí, vocês tem que ligar ao mesmo tempo, exatamente, pra que isso funcione. Ai, que deluso, que deluso. Não, tá tudo certo. Muita pressão. Muita pressão. Oi, voltei, pessoal. Oi, Wesley. Oi, multidinho. Não, eu tava falando pro Zinho que eu preciso que vocês ativem isso. Na mesma hora, pra esse negócio funcionar. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Eu vou tirar. Peraí, deixa eu... Peguem esses itens aqui, caso aconteça alguma coisa. Eu não vou ter problema. Peguem aí. E agora eu vou entrar aqui. E aí, quando eu for mais de algo... Aconteça alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa? Não, eu não sei. Vai que explode. Ai, ai, ai. Olha só, olha só. Não, não. Eu sou novo aqui. Não, não. Eu quero sair vivo, hein. Não, vai. Vai sair vivo, relaxa. Só que, ó, vocês tem que ficar bem paradinhos aqui. Vocês não podem se mexer. Vocês tem que apertar e ficar parado. Fechou? Ô, Multi, mas você conta até 55? Porque o Zinho não é muito rápido em contagem, não, tá? Nem a força de reação. Eu vou contar até 5, então. Vai. Pode ser, vai lá. Não, eu vou contar 5 a 0, no caso. Então, vai. Sem se mexer. 5! Mas é no 5 ou é no já? Meu Deus do céu, Multi. É no já. 5, 4, 3, 2, 1 e... Agora, já. Gente. Ela tá verde, ela tá verde. Aconteceu alguma coisa comigo? Aconteceu alguma coisa comigo? Multi. Eu preciso de um espelho. Eu preciso de um espelho. Pega aí. Pega aí um espelho. Mirror, mirror chama. Pega aí. Algum de vocês dois. Vocês têm um espelho aí? Alguém tem que ter um espelho? Aqui, Multi. Achei. Olha aqui, Multi. Olha aqui, Multi. Tem um espelho que realmente mostra, sabia? É sério, juro. Tem um espelho que realmente mostra, porque eu quero muito ver isso. É esse aqui, achei Multi. É esse aqui. Olha lá, Multi. Ai. Ai, meu Deus. Multi. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu, eu. A minha pele tá... Eu acho. A minha pele tá... É. A minha pele tá verde. Não, tá normal. Tá linda. Gente, Nuzinho, para de me enganar, mano. Olha isso. Eu tô verde, cara. Mas, Multi, mas você gosta de verde, vai. Então, tá tudo bem. Agora tá tudo verde. Mas eu tô... Olha o meu braço. O meu braço tá todo verde. É. É verdade, Multi. Gente, não dá. Pera aí, tô escutando barulho de... Não, 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 não. Eu, eu, eu... Olha só, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu tô com TNT aqui e eu tô com essas Fire Shards aqui, olha. Então, eu posso, aparentemente, fazer assim. Não posso... Ah! Eu posso, 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 eu posso... Meu Deus. Eu sou um Creeper mesmo. Calmou, 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 calmou. Fica calma. Gente, 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 tá. Eu, eu, eu... É que assim, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo feliz, tô me sentindo Multi, que eu br, normal. Só que, às vezes, dá vontade de fazer assim. Quase. E aí, entendeu? Ai, ai, ai. O Multi, isso é perigoso, Multi. É perigoso, mas eu tô gostando de fazer isso. Por quê? Porque agora eu sou a Multi Creeper. Olha só. Verdade, Multi. Meu Deus. Tá, e agora? Não, não. Pera, gente, gente. Não, não, não. Sim. Acabou. Ai, ai. É engraçado esse negócio, vocês fugindo de mim. Eu gostei de ser Kuiperer, eu acho que eu vou pegar. Eu não gostei disso, não. Eu vou pegar você, eu vou pegar. Ai, 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 ai. Eu vou pegar. Cadê o menininho verde? Ele fugiu de mim? Ô, Wesley. Oi, Multi. Como é que você está, Multi? Eu tô muito bem, tô bem explosiva hoje, pra falar a verdade, Wesley. É, dá pra perceber, né? Dá pra perceber. Tô bem explosiva. É, e eu acho que uma coisa. A galera tem que deixar o like pra eu voltar aqui. Hã? Não tem? Eu também acho. Verdade, isso sim. Vou deixar o like e se inscrever no canal. E, se não, eu vou explodir todo mundo também. Agora eu sou um Kuiperer. Eu sou metade Kuiperer, metade pessoa. Só que eu queria saber só uma coisa. Se eu sou metade Kuiperer, metade pessoa, será que por acaso eu morro com a explosão? É, com essa coisa. Até isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri